Espalhando o Eleva Esportes para a galera que acompanha o Campeonato do Estadual, o Goianal. Virada de bola de um lado para o outro, para a Wanderson. Wellington Rato. Bom na perna esquerda, olha o Dudu. Bola na linha de fundo, chega o Dragão no primeiro pau, olha o toque de cabeça. Do lado esquerdo dele, dobrar a marcação, porque é onde já teve duas ou três jogadas lá, que quase já saiu o gol do Atlético, né? Sempre o Jorginho fazendo inversão igual agora, de novo, né? Ele está fazendo outra inversão e está sem a dobra de marcação. Olha a bola abatida pelo Nelson. Corredor central do gravado. Mantém que a posse de bola, inspirou uma chegada do Duda. Cruzamento, olha o Cairon, subiu para tocar de cabeça. O time de Catarão, cinco, agora dentro da área. Levantamento, bola no segundo pau, olha o toque de cabeça para fora. Quico, 35, primeiro tempo, 0 a 0, mas tivemos um primeiro tempo até aqui de boas alternativas, com três possibilidades do Atlético, duas do craque, que vem para o câmbio de ataque. Bola na entrada da grande área. É para o Maurício, bateu fundo. O gravado recebe Wanderson. Já empurra essa bola do câmbio de ataque para Jorginho. Jorginho trabalha com o Tingle, pela esquerda com o Gabriel. Alon Fritas, abertura de bola, que lindo lançamento, novamente chega o Dragão. Olha o Leandro, passa! Toca de cabeça, tirando a bola do goleiro. Também acessar lá e conferir os melhores momentos da partida. Olha o craque, bola para dentro da grande área. Neste é o primeiro tempo, escanteio que o Wellington Rato cobra, que nem a esquerda. Houve metação dentro da grande área. Bola levantada no segundo pau, olha o toque! A bola explodiu no poste, voltou para o Atlético. Mais morno, mais dispensado, mais cadenciado neste segundo tempo. Lindo lançamento na ponta direita para o Dudu, para o Wellington Rato. Olha o Dragão chegando, tentativa para o Márcia, para o Delatorre, bateu para o gol! Não! Pega o goleiro, Dina! Boa jogada pela ponta direita com o Dudu, apareceu nas costas do marcador. Zagueiro tentou cortar, não deu para o Bárcia. Rebação contra o time do Atlético. Marcelo Cabo prepara alterações no time do Atlético. O mesmo acontece com o Gotardo no craque. Os jogadores aqui, a beira do gramado, recebendo as últimas instruções, as últimas orientações. Já o Felipe André confirma para nós. Olha a bola do Atlético na ponta direita para a Della Torre. Cruzamento para dentro da grande área para o Wellington Rato de Cabeça, mergulhou, gol! 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 Do Atlético, gol do Dragão! Arrancada pela direita, bola cruzada, em curva, de chapa, lado de dentro do pé, foi fugindo do goleiro, Dina! Chegava com tranquilidade pela esquerda, na velocidade. Wellington Rato para fazer o toque de cabeça. Que bola! Aqui na direita, que bola tocava aqui na direita. O que... Aqui na direita, que bola tocava aqui na direita. Ei, caro! Ca-da, que bola tocava aqui na direita. Aqui na direita, que bola tocava aqui na direita. O que, ela encore considera qual queria. Queola Richie, hein? Ca-da, que seja...